Tô muito triste hoje que meu carrinho foi para São Paulo. Nunca mais eu vi o carrinho. Ó, quem souber notícia do meu carrinho, é só dizer pro Zé Matuto, né? Porque eu tô muito triste. Nunca mais nós jogávamos bola, nós brincavamos. E agora meu carrinho foi embora. E agora eu tô só aqui. Sou eu, Zé. Aqui, ó. Quem gritou? Aqui. Não. Você. Quem? O Carlinho. Não. Não. Rapaz. Quem é você? Sou o Carlinho, rapaz. Tá conhecendo, não? O carrinho? É, é. Peguei de viajar agora de São Paulo. Você chegou de São Paulo e eu tava tão triste. Fala o pessoal de casa ali, ó. Ó, meu carrinho, mas... Fala mais pra cá. Pronto. Mas... Peraí, peraí. Bote aqui seus óculos pra você conhecer. Se eu botar aqui meus óculos, né? Eita, agora tá conhecendo? Mas meu carrinho, eu não tô conhecendo meu carrinho, não. Mas, Zé, só tem um presente aqui pra Nova, nós. Um presente? Foi pra aqui, eu vim de São Paulo, sabe? Sim, foi pra São Paulo. Foi. Também pra nós brincar aqui, ó. É o que eu me lembrava, carrinho. Ah, uma bola, é? Uma bola. Vamos jogar com ela, ó. Aqui, ó. Vou mostrar o que eu faço de casa. Eu comprei até um sapato, ó. Eu vi o Zé jogando bola, ó. Armei, ó. Não vamos jogar bola não, não vamos jogar? Não, mas, tá, rapaz. Esse eu conheço mesmo meu carrinho. E aí, rapaz, ó. É, você mesmo. Tá aqui, ó. Ah, meu carrinho. E aí, vamos jogar bola agora, né? Bom, bom. O vídeo de hoje, hein? O vídeo de hoje nós vamos jogar bola lá no meu carrinho. Que meu carrinho chegou de São Paulo. Vamos jogar agora, né? Vamos jogar bola agora. Vamos jogar bola agora. Vamos jogar bola agora. Vamos jogar pra onde? Carrinho, bote sua mala aqui, Carrinho. Tá pronto, é? Pra machucar os créditos, né, Carrinho? É, bora lá, bora lá. Agora vamos jogar bola. Vamos jogar bola aqui mesmo, né? É. Vamos jogar bola aqui mesmo, né? É. Deixa eu ver onde é que pode ser, rapaz. Tá ali, batendo naquele morão ali? Ó. Tá aí, tem um negócio aqui na minha bota, velho? Hum. Pronto. Aqui, ó. Pronto. Aí, você vai jogar assim, né? De jeito assim, ó. Negócio correio. Mas, pra bater aí, e voltar. Pra deixar de dar as forças, viu? Voltar pro pé de carro, e deixar de dar as forças. Primeiramente, é eu, vai. Só do meio. Só do meio. Ó, pra lá, safado. Ah, né? Eu vou bater assim, ó. Tá vendo? Agora que eu tenho que voltar, porque a bola é boa, viu? Hum. A bola é boa. A bola é boa, né? É boa. Agora é sua vez, hein, cara? Hum. Você vai estar naquele pau ali, viu? Hum. Pera aí. Você vai estar agora. Pode, 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 vai. Vai. Não. Vai do meio. Volta a bola do chão. É, você vai jogar assim? Não, sim. Ai, eu me abri as pernas aí. Ai, as pernas. Cadê meu zóco? Esse aqui é o zóco, Corrinho. O seu gutap, o seu gutap. Me aguanta, Corrinho. Ei, ei. Vamos jogar bola de novo. Não, não, não. Não, não, não. Me deixa, me deixa. Carrinho, você tá com filho mesmo, Corrinho? É, dois horas, Isa. Mas o zóco tá lindo, né? Cheguei agora de rir. Ó, o papel. É, hum. Eita, Deus. Termina esse vídeo aí, Isa. Eu não aguento mais. O carrinho tá todo desmantelado. Olha, chegou de São Paulo. Foi jogar bola. Aprendeu muito um pouco. Que o Zé é acostumado muito a jogar bola, né? É. Por isso eu dedico esse vídeo, sabe a quem, Carrinho? Quem? A todo caminhoneiro do Brasil e do mundo. Do Ceará, do Brasil e do mundo. E a Dodô que mandou você dar um. Ah, a Dodô, né? É, tem que dar. Ô, Dodô. Um beijo no coração e toda a sua família. Que o carrinho tá todo desmantelado. Tá com o fim pra frente e com o fim pra trás. Acredito? Eita, Deus. O carrinho já dormiu de novo. Errante, Carrinho. Bom senhor, né? Vamos simbora, Carrinho. Vamos simbora, que a Dodô diz. Que noite, pô. Lá puça. Pra onde? Pra piar. Pra piar. Pra noite. Agora a gente vai jogar bola de novo. Né? É. Praety. Voltais yazar lá, você só vai jogar bola de novo. Tchau. Tchau.